Amor, 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 confesso, tira minha dor Sou pancadão e a gente é a luz do luar Se descendo até o chão fazendo o pai dirilar Mexe com meu coração só do jeito que rebolar Gata se envolve Se descendo até o chão fazendo o pai dirilar Mexe com meu coração só do jeito que rebolar Gata se envolve Quer mexe, mexe Amor, confesso, tira minha dor Se descendo até o chão fazendo o pai dirilar Mexe com meu coração só do jeito que rebolar Gata se envolve Quer mexe, mexe Amor, 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 amor Confesso, tira minha dor Sou pancadão e a gente é a luz do luar Se descendo até o chão fazendo o pai dirilar Mexe com meu coração só do jeito que rebolar Gata se envolve Se descendo até o chão fazendo o pai dirilar Mexe com meu coração só do jeito que rebolar Gata se envolve Quer mexe, mexe Amor, confesso, tira minha dor Se descendo até o chão fazendo o pai dirilar Mexe com meu coração só do jeito que rebolar Gata se envolve Quer mexe, mexe Amor, amor, amor Elas querem colar com nós porque sabem que nós é mal Quer descer ao som do trap Carro com o vento, amor, o sol Elas querem beber Elas querem fumar É só não chamar Que problema vai dar Elas querem me descer Elas querem fuder Chama ela e as querem se envolver Deixa acontecer Tchau